Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Galera, estou aí na represão do Tiagão aí, falei com vocês aí que a gente ia passar esse final de semana Ia passar a rede para tentar tirar os grandão aí para soltar outra remessa aí Mas você sabe que eu nunca consegui tirar tudo, né? Mas a gente vai tentar fazer o máximo aí para tentar tirar os maiores aí E isso aí galera, já se vai se inscrevendo no canal, deixando seu like aí E compartilhando com seus amigos aí para crescer o canal E bora para o vídeo galera, acompanha aí que vai sair peixe bruto aí para mostrar para vocês hoje, tá? Ele tem umas encomendas aí, agora vai ver se a pessoa consegue fazer essas entregas para ele aí Beleza galera? Acompanha o vídeo aí O chum vai sozinho, né? A boia é onde? E sair reto aqui na queimar, fala, né? O chum vai sozinho, né? Ah, agarrou de novo aqui, calma aí Aí tinha desgarrado, agarrou de novo em outro lugar agora Muito tranquilo Que errado no meio da represa, hein? Aí, estou em pé, moço Calma aí, está agarrado aqui, calma aí Vou devagar para não levantar muita rede Essa rede vai no fundo, tá? Vai Só que o problema com o peixe muito grande, ele bate, ele consegue levantar a rede Rapaz, esses grandão seu aqui, velho Sucesso para você, tá? Vai ser fácil de pegar eles, não É, porque a sua rede é pesadona, o chumbo, né? Você está sonhando com essa rede, né? É, porque a sua rede é pesadona, o chumbo, né? Ô, Thiago, você está puxando a rede? Não Tá puxando eu essa rede Tá puxando eu essa rede Não, tá puxando o dinheiro É, porque o chumbo é um dos anos É, porque o chumbo é um dos dias Desculpa é do. O chumbo é um dos dias Não, não mas que Kings, é do número, né? Não, não é, não é... Mas eu acho que o chumbo vai ficar pra cima Vai ficar graça Pode, mas quer que o chumbo... Não, mas tempo בהcadona E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora era onde tem a tarrafa É mesmo Se tivesse um tarrafeiro bom agora A tarrafa pega muito mais Sem dúvida A rede não aguenta segurar Se tivesse o caburo agora Tá um peixinho aqui batendo aqui perto aqui ó Rapaz não tô entendendo esses peixes também não Ó Ó Ó Não tem Aqui tem outro aqui ó Tá chegando a final Agora que era hora de ter a tarrafa Se tivesse pegar tudo bem Vai ter uma filha Ó Tá chegando a final Ó É Thiago Eu acho que vai ter uns grandes aqui hein Eu já tô sentindo já Ameacado Agora é a hora Devagarzinho Opa Não Thiago puxa não Thiago Nossa seu que monte Nossa seu tá arrastando a rede Puxa como moço Ó Ó Ó tô com o naré Ó Tem peixe aqui velho Thiago Levanta a rede não pô Calma aí Rapaz tem peixe velho Tá arrastando a minha mão Nossa senhora Ó Ó Eu tô puxando só chuva Eu tô puxando só chuva Ó Ó Nossa senhora Ó Ó Ó Ó Ó Bichinho Ó 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 Fiorio Ó Ó Ó Ó Nossa senhora, olha que grande, aquele é grande Thiago, olha ali abraça ele abraça ele, abraça isso aí Thiago Nossa senhora, calma aí deixa eu puxar ali, é rapaz, pegou deles hein, olha os tucuna Olha o Piauçu, os Piauçu tem que tirar logo, pode machucar ele, aí ó, pode machucar ele Você vai soltar os tucunaré, Thiago, os tucunaré, deixa eu soltar os tucunaré É, pode achar, pode achar ele, não pode achar ele do bornau mesmo, aí pessoal ó, olha o tucuna lindo, soltar ele galera, soltar o tucuna, vamos soltar, deixa eu procriar aí, que eles estão fiotados aí, vai lá garoto, nossa Nossa senhora, vai embora moleque Eu achei que pegou muito, achei que nem ia pegar esse tucunaré grande hein Cresce mais que esse também não tá, esse aqui é o tamanho azado dele Aê, olha que lindo, lindo pessoal Olha, chapoca Vai lá garoto Olha galera, deixa eu escriar aí galera, ó, represão do Thiagão aí, ó, ele quer tirar só os matrichão e os tabaqui mesmo Aí ó, vai lá garoto Olha, lindo Vai lá garoto, vai embora Fizinho pequeno pra jogar barra, né É Tabaquizinho pequeno, menor, soltar, né Bonito galera, o tabacu Final da pescaria, a gente mostra os peixes aí Isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Aí pessoal, ó Ei Thiagão, o Thiagão tá até triste, porque soltava nós dois galera E rapaz, consegui pegar esse bruto ainda, ó É um chapoca Deve dar uns seis quilos mais ou menos galera, um chapocão E pegamos esses menores, pegamos essas matrichão aqui Fialzinho aqui, a gente deu azar, ó Acabou machucando Aí tivemos que tirar ele e as matrichão Aí ele vai, nós tava com pouca rede também galera Tava só nós dois, aí não teve jeito não A gente vai ver se consegue mais gente aí pra ajudar Pra ajudar nós aí Pra ver se consegue pegar uns peixes, mais peixes né Pescaria hoje foi tão boa não, que a gente imaginava Mas é isso aí Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se vocês gostaram, deixe seu like Compartilha aí com seus amigos Represiona do Thiagão aí, ó Nós tava aí até agora aí tentando Mas é isso aí Em breve vai ter mais vídeo aí galera Mas é isso aí, fiquem todos com Deus Abração pra vocês aí A loja Ternativa aí vai estar na descrição do vídeo aí, ó A loja Tá com o vestido na camisa aí, ó Camisa top galera Dá uma conferida lá na loja deles lá Se vão gostar do material É isso aí E fiquem todos com Deus Abração e fui Tchau 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 Tchau